E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao Fábio Vieira unboxing análise diversa sem demora vamos começar mais um vídeo pessoal dessa vez uma dica um truquezinho para quem possui Smart TVs da linha Samsung pessoal sabe aquele aplicativo quando ele fica travado na tela e você não consegue fechar ele você não consegue voltar muitas vezes a pessoa até desliga a TV pela tomada mas tem um dia uma dica aqui bem simples prática e rápida pessoal só você manter pressionado o botão voltar apertou manter pressionado ele vai fechar aplicativo olha só e também funciona em todos os app da TV ficou travado você quer fechar o aplicativo só manter pressionado o tempo pressionado lá fecha o aplicativo pessoal então a dicasinha que bastante pessoas não conhece eu acho que vai ajudar bastante pessoal colocar Netflix aqui mesma coisa eu quero fechar o aplicativo só manter pressionado a dicasinha batata para você está pessoal eu espero que que possa ter ajudado vocês não conhece qualquer dúvida crítica ou sugestão fiquem à vontade que eu tenho um prazer de estar respondendo vocês expliquem com Deus e aí